Esse aqui é um engenho antigo, Miscuiné e vai rodar lá, se você já viu um desse aqui, você pode estar deixando os comentários aí, e a puxada a boi, a burro, o animal, né? Olha aqui, as engrenagens, eu já fiz calo de cana, tem um vídeo aí, fazendo calo de cana aqui, as engrenagens, aqui, a garapa desce, cai aqui, daqui vai lá para a taxa, aí, obrigado por você ter assistido aí, seja sempre bem-vindo aí. O Primo Dico deu uma reforma no telhado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto